Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um bolo de creme de leite, muito gostoso e prático de fazer. Para essa receita nós vamos utilizar dois ovos, 120 gramas de margarina ou manteiga, aqui eu tenho 170 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, uma caixinha de creme de leite, uma colherzinha aqui de sopa, né, rasa, de essência de baunilha e uma colher de sopa de fermento em pó. E o primeiro passo na nossa receita vai ser adicionar a margarina na batedeira e começar a bater. Feito isso nós vamos adicionar o açúcar e vamos continuar batendo. E agora então nós vamos adicionar um ovo de cada vez e ir batendo, tá. Agora nós vamos adicionar outro ovo, que é o total são dois ovos, né, e continuar batendo. Agora nós vamos adicionar a essência de baunilha e vamos bater. Após bater bem, pessoal, nós vamos adicionar então agora o nosso creme de leite, tá. Adicionou o creme de leite e nós vamos continuar batendo. Bom, pessoal, então terminei aqui de bater na batedeira, né, essa primeira parte do nosso bolo. E agora então nós vamos adicionar a nossa farinha de trigo e vamos misturar. E aí por último nós vamos adicionar o fermento, tá. Então adicionei aqui a farinha de trigo, vou misturar bem até ficar bem misturado, incorporado todos os ingredientes. Bom, pessoal, então misturou bem aqui, eu vou adicionar agora o fermento. Adiciono o fermento, nós vamos misturar bem. Mistura bem pra ter certeza, né, que incorporou bem todos os ingredientes. E a nossa massa está pronta, tá. Então agora nós vamos colocar na forma. Bom, pessoal, aqui eu tenho essas duas formas, tá, untada e enfarinhada. Então eu vou colocar a minha massa, tá, vou dividir essa massa aqui nas duas formas. Bom, pessoal, então coloquei a massa, né, nessas duas formas. Peguei essa faca aqui e untei, né, você pode também estar passando óleo. Eu vou fazer um cortinho aqui no meio. E agora é só levar ao forno. Bom, pessoal, terminei de tirar então o nosso bolo do forno, deixei esfriar e desenformei, tá. E aqui está o resultado. Eu cortei aqui algumas fatias pra vocês verem como é que fica, né. Olha só que delícia. Fica muito bonito mesmo, né. E se você gostou dessa receita, não esquece aí de deixar o seu like, compartilha essa receita. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.